Quando era natural, eu secava, o pessoal não acreditava. E, tipo, não era grande, mano, tá ligado? Você me viu lá na feira, lá... Mas seco ficava bem fibradão. É, ficava fibrado, você faz umas poses legais. É isso, cara. Tipo, natural, você tem que se contentar em ser seco, mas você tem que ficar fibrado. Você ficar na pele, fica legal. E regrado, né? Você tinha que ser regrado, né? Porra. Puta, é foda. Porque eu lembro que eu fui natural até os 17 anos. Eu pesava 94, 95 quilos e tinha uns 45 de braço. Caralho, tio. Mas não tinha os gomos saltados. Tipo, eu olhava o bob-bomb assim, você via meio marcado. Mas, mano, eu comia bolacha, eu comia... Fandangos. Não, todas as refeições que você tinha que comer, eu comia. Tipo, 300, 400 de arroz com 200 de frango e tal. Aí depois uma bolacha, um panetone, de noite uma pizza. Mano, mas...